Fala galera da AeroCast, aqui é Gabriel Toledano, hoje eu estou aqui debaixo desse sol escaldante de São José dos Campos para fazer a cerimônia de entrega do E2 da Azul, eu estou aqui na Embraer para poder receber esse avião maravilhoso um avião da nova geração dos E-Jets, que antigamente operavam aqui no Brasil e no mundo afora e agora a nova geração do E2, ele já foi entregue para outras companhias, já tem operação dele no mundo inteiro mas aqui no Brasil, pela primeira vez, está tendo uma entrega de um E2 para uma companhia brasileira, de um jato brasileiro e a gente veio cobrir aqui para vocês. Tem um trem de pouso novo, novos motores, maior eficiência, cockpit novo também os overhead bins também, bastante maiores do que a da geração antiga e um avião praticamente novo, com as características antigas que a gente tanto gosta Esse evento teve uma coletiva de imprensa que o John Rogerson, que é o atual presidente da Azul, participou também teve o David Nilliman, que é o fundador da Azul teve o John Slattery, que é o atual presidente da Embraer junto com a Boeing ali e teve também o presidente da Aircap, que é justamente o, vamos dizer assim, quem aluga os aviões quem faz o leasing dos aviões para a Azul Esse evento, ele aconteceu no dia 12 de setembro agora, nessa semana e foi entregue o Papá Romeo, Papá Juliette November, um E195 E2 foi o maior avião da Embraer até o momento entregue para uma companhia brasileira Por que o maior avião entregue até agora se a Viderot recebeu também um E2? Foi o primeiro cliente a receber Pois é, a Viderot recebeu um E190 E2 Esse E195 E2 é o maior avião comercial feito no Brasil até hoje E é um p*** de um orgulho para o Brasil receber isso Para uma companhia brasileira, pessoal, a gente tem que valorizar o que é nosso Apesar da Embraer não ser mais 100% brasileira há um tempo, já não é assim E agora com a venda para a Boeing também, ela deixou de ser mais ainda Mas ainda assim, esse E195 foi originado do E1, do Ejet Então esse Ejet, primeiro, ele foi começado a ser pensado por cabeças brasileiras, pessoal Engenheiros brasileiros, mecânicos, pilotos de teste, gerentes de projeto Gente de certificação, gente brasileira Então a gente tem que sim ter orgulho do que a gente está produzindo e entregando Esse projeto, ele custou 1.75 bilhões de dólares Bi, não é milhões, é bilhões de dólares É muito dinheiro para um avião realmente muito eficiente Segundo John Slattery, o presidente atual da Embraer Ele falou que a Embraer conseguiu fazer esse projeto antes do tempo Conseguiu entregar antes do tempo E under budget, ou seja, abaixo do orçamento que eles tinham disponível Então eles economizaram no projeto e estão entregando antes do prazo Esse projeto novo do E2, ele conta com vários novos sistemas Segundo a Embraer, 75% dos sistemas do E2 são totalmente novos Desenvolvidos do zero Então, olha só, um sistema novo de fly-by-wire Que é fabricado e montado aqui no Brasil Tudo dentro de casa, dentro da Embraer Muito poucas fabricantes conseguem fazer isso, tá? Além de ter o fly-by-wire todo desenvolvido dentro de casa Eles têm também o trem de pouso O grupo todo de trem de pouso é fabricado e montado na Embraer E que também é um projeto todo novo As asas também são todas novas Eu mostrei para vocês a questão da asa Que é uma asa nova Só que olha que legal Essa asa, ela não é como as asas do Por exemplo, do Boeing 787 Ou do A350 Aquela asa para cima, assim Ela é uma asa praticamente toda reta Eu vou mostrar para vocês agora imagens Vocês estão vendo imagens agora dessa asa O desenho, o perfil dela É um perfil muito fino para ganhar velocidade Porém com estabilidade, com sustentação Cara, fantástico Para quem gosta de aviação A asa, o design da asa é fundamental Uma das partes mais legais de qualquer avião Os motores também são novos Os bins também são novos Aí não é sistema, né? Mas é legal de falar Os bins são aqueles equipamentos Em cima dos assentos Que você coloca as suas bagagens Sabe quando o avião está muito cheio Você entra lá por último E você não tem mais espaço Para colocar a mala em cima? Pois é, agora a Embraer com esse E2 Aumentou o espaço disponível lá no bin Para você poder confortavelmente Colocar a sua maletinha E poder voar sem problema nenhum Com todo o conforto Falando em conforto Esse avião já vai sair de fábrica Com o Wi-Fi Só que a NAC tem que certificar isso A previsão é que isso aconteça Até janeiro de 2020 É, cara, é triste porque Putz, cara E segundo o John Rogerson Que é o presidente da Azul Vai ser custo quase zero Mas vamos ver quanto que vai ser Esse quase zero Espero que seja realmente bem barato Para a gente poder aproveitar A internet dentro do voo E falando em barato Esse avião vai levar Três fileiras de assento A mais do que o E1 Ou seja, 12 passageiros Porque é 2 e 2, né? Não tem a fileira do meio A Embraer decidiu manter Esse tipo de configuração Ela não mexeu no diâmetro Da fuselagem Ela apenas alongou a fuselagem Então ela pode levar Três fileiras a mais de passageiros Além disso, tem uma redução De 15% no consumo de combustível Isso junto dessas Três fileiras novas de assento A Embraer diz que vai ter Um ganho de eficiência De 25% No desempenho do EC2 Cara, é muita coisa Quase um terço De aumento de desempenho Em relação ao E1 Cara, é muito legal Um avião extremamente econômico Para quem está operando Um avião extremamente confortável Eu estive lá dentro Pude conferir O conforto da aeronave Realmente muito legal Iluminação nova Cara, tudo novo Muito legal mesmo Cheirinho de novo Como é que é? Cheirinho de novo É Difícil de entrar no avião Com cheiro de novo assim, né? Eu nunca tinha entrado Bom, pessoal Estou aqui com a Andresa Buin Falei certo? Isso Ela é comissária Está recebendo aqui o E2 A cerimônia de entrega do E2 Para a Azul E eu gostaria de saber de você No seu trabalho O que que melhora E o que que é muito diferente Do E1 Da versão antiga Tá Agora a gente tem um FAP Que é o nosso painel principal Tanto na frente quanto atrás Isso daí o que que altera? Chamada de clientes A gente consegue já visualizar ali E atender diretamente o cliente Proporcionando um menor tempo Nesse atendimento Tanto nas PSUs Agora a gente tem chamadas individuais Que a gente consegue saber de fato Qual o cliente que está chamando E atender o que ele está precisando Por assento Por assento Controle de temperatura Do screen Que também é um diferencial Para a gente É muito bom Acho que no mais Para clientes é isso Certo Iluminação tem uma diferença Iluminação também A gente tem a iluminação Para decolagem Para pouso Durante o voo E daí agora vai ficar Surpresa para vocês Quando vai ficar a gente Ah é? Ah entendi E também uma questão interessante Do trabalho de vocês Que vocês tem muita dificuldade Com a primeira versão do EJet Que é o BIM É muito difícil Só pela cara dela Você já vê O BIM agora Ele tem um caimento melhor Ele é um pouquinho deitado Então facilita para vocês Para a gente também A trava dele ficou Praticamente a mesma coisa Um pouquinho mais fácil De encaixar Compartimento praticamente Novinho Para a gente Trabalhar E a pessoa agora Consegue colocar a bagagem Com a roda primeiro Antigamente ela tinha Que colocar na lateral Isso aí Ela consegue colocar a bagagem A gente otimiza espaço E otimiza tempo também Até para embarque E desembarque Eu Assim na minha opinião Como comissária Ficou bem melhor Para o cliente E para a gente também Entendi Maravilha Então obrigado pela entrevista E aqui na parte de trás Do avião Eu vou mostrar para vocês Um detalhe interessante Da pintura A azul é muito comprometida Com valores Eu vou dar as costas Para vocês Para poder ler junto com vocês Alguns deles Paixão Integridade Segurança Consideração Inovação É só alguns dos valores Que eles têm Aqui na azul E que foi transmitido Nesse novo avião E2 A azul está crescendo 30% ao ano Eles têm a previsão De dobrar o tamanho Até 2023 Contratar 2 mil funcionários novos Especificamente Para operar Essa nova expansão Então Esse tipo de valor A gente está precisando No Brasil E uma boa notícia também Para os mecânicos Esse avião Vai ter 20% a menos De custo de manutenção E também vai parar 15 dias a menos Num período de 10 anos No solo Para poder fazer A sua manutenção Parece pouco 15 dias em 10 anos É quase aí Um dia e meio Por ano Só que Cara Se você for parar Para pensar Um avião Ele é feito para voar Avião parado Não dá lucro Pelo contrário É prejuízo Então Você vê a situação De outras aeronaves Que estão paradas Até agora Então Tem que fazer O voo dessa aeronave Parece muito pouco Um dia e meio Num período aí De um ano Mas Cara Um avião faz 5, 6, 7 pernas Por dia 8 Dependendo do local Que ele faça Então É muito Muito interessante Você imagina 51 aeronaves Desse tipo Parando 15 vezes a menos Num período de 10 anos Pois é Muita coisa Por que 51? Porque a Azul Encomendou 51 aeronaves Desse tipo Ela recebeu a primeira Agora Tem mais 50 Para receber Até 2023 Ah E um detalhe interessante É que esse avião Ele vai ter 30% a mais De alcance Pois é Cara Você imagina Um terço a mais De voos Mais longos Esse avião Agora vai poder Fazer rotas Que antes Não eram possíveis Fazer Quem sabe Ir até para Orlando Numa demanda Mais baixa Para que não precise Usar o 330 Tão frequentemente Quem sabe E também Teve uma festa A noite Eu participei Da cerimônia De manhã E a noite Teve uma cerimônia Para funcionários Da Embraer E funcionários Da Azul Que puderam acompanhar Lá com show De música Show de guitarra Show de dança E também teve o carinho De convidar o primeiro Presidente da Azul O Pedro Janot Para a cerimônia De entrega Estava ali Todo mundo Muito emocionado Ele fez um papel Muito importante Na Azul Durante muitos anos E agora É convidado Ele visita a Azul Regularmente também E é convidado Para participar Da entrega do E2 Muito legal E um carinho Por quem já fez Parte da empresa E foi muito importante Para o crescimento dela E também gostaria De agradecer Meu amigo Skatamaquia Ele filmou Lá o evento Para a gente A parte da noite Que ele é Funcionário da Azul E teve oportunidade De ver ao vivo Tudo o que aconteceu E você O que que acha? Você gostou Do E2? O que você achou Da pintura? Muito legal Eu adorei a pintura Eu quero saber O que você achou Escreve aqui Nos comentários Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Eu gostaria muito De que você se inscrevesse No canal Se você chegou Até aqui E não é inscrito O cara Ajuda bastante A gente A gente está crescendo Bastante Nesses últimos meses E gostaria muito De chegar a marca De 80 mil Nos próximos dois meses Quem sabe A gente consegue Fazer isso Então eu te agradeço Muito pela audiência Até aqui A gente se vê No próximo vídeo Um abraço Tchau Tchau Tchau